Desde que o vento passou Rasgou o meu pranto, o teu casal Desde que o vento deixou O meu abrigo nos teus braços E o que o vento levou Ninguém mais se acostumou A viver sem tudo o que o vento apagou Levou os sorrisos Morreu nos meus braços Desde que o vento apagou A chama dos teus olhos não Pude mais ter fé em vão Vento queimou meu coração E o que o vento levou Ninguém mais se acostumou A viver sem tudo o que o vento apagou Levou a lembrança Secou os teus lábios Desde que o vento molhou O meu cansaço, o meu trabalho Desde que o vento quebrou O teu retrato no meu quarto E o que o vento levou Ninguém mais se acostumou A viver sem tudo o que o vento apagou Levou os sorrisos Morreu nos meus braços Levou a lembrança Secou os teus lábios Levou a lembrança Levou a lembrança Levou a lembrança